O que é pra botar a botaria, apaio? O que é a putaria, apaio? O que é a putaria, apaio? Putaria com uma gris Eu costa, eu costa, eu costa Tico, tico, tico Comer, comer, comer com força Comer com força Comer com força Putaria com o foel Com o coel Já quer pra botar a putaria com ela? Já quer pra botar a putaria com ela? Bona ela sim Hoje eu coloco uma mulher Que valeu por dois, que o Fló virou com a mole, sentou na picadura Que o Fló virou com a mole, sentou na picadura Não perdi a linha, não perdi a linha Vamos se juntar, gerar e tacar, tacar, tacar Piqueza novinha, piqueza, piqueza novinha, piqueza, piqueza novinha Ei, gostinho, vem quebra meu pão, vem quebra meu pão Ai, eu tô fazendo mal Ei, ei, gostinho, ai eu tô passando mal Eu tô passando mal As gostinhas aqui do baile e a com a moça quebra mal Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal As gostinhas aqui do baile e a com a moça quebra bem Gostinho Cadê pra botar a batalinha? Fanda assim, fanda assim credits Fanda assim Fanda assim Fanda assim Fanda assim Na parte da moça que o Rap-Tube, meado Meu Deus! Mudaria com a gripe, mudaria com a gripe, com a gripe Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De comer, de comer, 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 comer Com força, comer, com força, comer, com força Mudaria com o Fael, com o Fael O Fael, o Fael Já quer pra botar a putarinha, o Fael? Já quer pra botar a putarinha, o Fael? Banda assim, banda assim Hoje, 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 hoje eu comigo uma mulher Que bailou por duas E o Pó Piró Camoli Sentou na picadura E o Pó Piró Camoli Sentou na picadura Não perde ali, não perde ali Vamos se juntar geral e toca, toca, toca Piqueza novinha, piqueza, piqueza novinha Piqueza, piqueza novinha Tordinho, vem quebra meu pão Vem quebra meu pão Aí eu tô passando mal Tordinho Aí eu tô passando mal Eu tô passando mal As tortinhas aqui do baile É com almoça quebra pau Aí eu tô passando mal Eu tô passando mal As tortinhas aqui do baile É com almoça quebra bem Tordinho